Tiagão, você já ouviu falar de cara de pau? Já ouvi, hein? Ih, o que tem na rua aí, hein? Cada dia que passa, parece que o nível de cara de pau vai aumentando, hein? Vai, vai. Eles vão bater... Desfiaçou essa história. É recorde, atraso de recorde. Você sabe que a gente fica falando desses benefícios da lei? Ahn? Aí a turma aí que é muito garantista, não sei o que, fica... É o terrorismo judiciário! Ah, não sei. Eu fui chamado disso. Ah, é? Sensacionalista judiciário. Porque tem... Eles dão saitinha pra vagabundo, assassino, ladrão. Aí vai vir daqui a pouco o Dia dos Pais. Ai, vai visitar o papai. Tadinho. Tá preso, tadinho, tá na lei. Tadinho! Ai, mas tá na lei, eu tenho que aplicar porque tá na lei. Aí libera o cara. Ele vai pra rua, Renato, eu te pergunto. Ele visita a família, Renato? Ah. Ele procura um emprego, Renato? Vai caçar, meter e assalto, né, tio? O quê, Renato? Olha, olha assim só, Tiago. Pensa bem comigo aqui. O camarada, ele tem três condenações por assalto a uma armada. Três. Não é passagem, não. Condenação. Foi julgado. A polícia concluiu inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia e foi julgado. Um trabalhão, né? Um trabalhão danado. Um trabalhão danado. Três por assalto, duas por furto e uma por receptação. Condenações. Ou seja, pegou cadeia. Pegou um bocado de cadeia. Aí mudou de ideia. Ficou o caravão. Ele recuperou, Renato. Aí, olha só, Tiago. Aí, né, foi cumprindo o tempo, né? Sim, sim. E aí, pela nossa lei, que é estapa fúrde. Muito legal. Nesse caso, nem é culpa do juiz, é da nossa lei mesmo. Ele recebeu o benefício da condicional. O que é condicional, Renato? Ficar na rua, seguindo ali alguns requisitos. Por exemplo, tornozeleira, né? De madrugada, de noite, tem que estar em casa. Sim. Soninho gostoso. Não pode arrumar confusão. E de três em três vezes, você tem que ir lá no fórum, assinar a condicional. Falar assim, tô sendo um bom menino. Tô tudo certinho. Tô sendo um bom menino, tá? Sabe o que ele arrumou, Tiago? O que, Renato? Ele foi no fórum. Aham? Assinou a condicional. Sim. Galera, tô se comportando bem, tá? Sou um bom menino. Tô bonzinho. Sabe o que ele fez depois, Tiago? Foi trabalhar. Cometeu um assalto numa farmácia. Não. Logo depois de assinar a condicional. Saiu do fórum, já foi roubar? É, Brasileiro. É duro, hein? Ninguém me contou, não, Tiago. Eu fui lá conferir. O indivíduo, ele já é conhecido, né? Dos militares da região pela prática de reiterar dos crimes aí contra o patrimônio e receptação. E na data de hoje, ele praticou um crime aí, um roubo a uma farmácia e evadiu do local. E aí, com as imagens, né, das câmeras de segurança e com os levantamentos de alguns militares, né, a gente conseguiu identificar, né, a suspeição do indivíduo. E em rastreamento localizamos ele e os materiais que, né, ele utilizou no crime. Diversas condenações por roubo, furto e receptação. A gente acredita que, pelo fato dele ter ido ao fórum hoje assinar, né, a condicional, ele queria usar esse fato como um álibi, né, pra praticar algum crime. As roupas, os materiais que ele utilizou, eles são características, assim, de identificação fácil. Então, os militares conseguiram localizar aí nos pertences dele essas roupas. E já é uma prática, né, do criminoso ele fazer essa mudança de roupa pra poder desconfigurar aí a prática do crime. Aí, você tá aí falando aí que foi um assalto aí, né, tá? Tem aí a do neguinho que roubou os 5 mil também? Comigo que foi também? Tem também. Você falou que teve um neguinho aí que roubou 5 mil reais, não sei na onde, comigo aí também? Não nega todos, não tava nem nada, não. Tenho como comprovar onde que eu tava. Você tava aonde? Na condição, não sei não. Entrou dentro da minha casa falando que tinha pneu lá em casa, lá. Escolhiu uma roupa, um boné, um tênis no meio de um monte de roupa lá pra... Falou que tá na filmagem, tudo. Falou que ia me mostrar, falou que ia conversar comigo, mas não conversou direito, não, não falou nada, não. Você? Parei numa boa. Você não tá dando tumulto nenhum aí? Não, pra quê? Tô trabalhando, tô de boa, não. Jurei. Ô, Thiagão. Presta atenção. Isso aí, Renato, é o que você diz sempre. Isso é um tapa na cara de quem trabalha, de quem paga imposto, sabe? De quem cria os filhos com educação, de quem confia na justiça, de quem... Eu fico com dó, sabe de quem, Renato? Da polícia militar. Prende, 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 prende. Aí vem um vagabundo desse. O cara é descolado, Thiago. Você viu quem trocou de roupa? Ele botou até a roupa de torcida organizada, né? Ah, ele colocou a roupa do Cruzeiro ali, Renato. É, só que é a roupa dele. A mesma roupa do assalto, ó, Thiago. Olha lá, Renato. E ele falou, a polícia achou as roupas lá na minha casa. Ué, ó, meu filho. Coitiste, hein? O Renato, mas como é que... E você vê que nem a cliente percebeu o assalto, né, Renato? É, e você viu a balconista ali, tadinha, né? Agora você vê, Thiago, se fosse um homem, é porque eles pegam mais mulher porque são covardes. Já sabe, né, Renato? Eu acho que o homem caiu pra dentro, porque olha só. Ele vai naquelas famosas sugestas, mas ele mostra ali o celular, né? Ele chegou ali. Repara ali. Ô, Renato, e será que ele acha que tá num caixa 24 horas? Olha como é que ele saca o dinheiro, rapaz. Pegou 500 contas ali, Thiago. Como se não fosse nada, que o dinheiro que nem é dele é de um comerciante pequeno que tá gerando emprego e tomando pulão de ladrão que acabou de assinar condicional. Isso é uma piada, né, velho? Agora tomara que a justiça jamais conceda um benefício pra um camarada desse que gostou que tá nem aí, né? Que tá nem aí. Você acredita, Renato? Eu tento acreditar. Daqui a pouquinho, dia dos pais, tadinho dele, tadinho. Deixa ele ver o papai dele. Deixa ele lá visitar o papai. Trocou-te o papai, rapidão, né, Thiago? Deixa ele visitar a mãe dele, Renato. Vagabundo, salafrado. Ô, gente. Olha o país, viu, Renato? Tô picareta. E aqui? Aí eu falei assim, e ele negou até o filho, né? Aí nós tivemos que chamar o VAR aqui, né, Thiago? Nas imagens são claras. Tá tudo ali, ó. Olha o VAR do crime aí. E ele já mete um boné, né, Renato? O cara já sabe, ela mete um boné. É, a mapolícia achou o boné ali da Quicksilver, né, meu filho? O boné, a camisa preta, tá tudo no... Eu vou te contar, viu, Renato? É, tudo impressionante. Ô, Renato.